É hora da nossa coluna de política aqui no nosso meio-dia e a gente já começa falando do ex-prefeito Jean Loureiro e do atual prefeito Topágio. Está tendo um atrito aí, Roberto? Olha, eu não diria que está tendo um atrito. Boa tarde de novo. Está tendo um grande atrito, porque eles estão, inclusive, usando porta-vozes para se defender. Liga para um não atende, liga para o outro não atende também. O que estaria por trás desta rusga entre o atual prefeito e o ex-prefeito? Que fizeram um acordo, Jean Loureiro foi reeleito na capital e já tinha um acordo de passar para o vice Topázio Silveira Neto, que à época trocou até de partido, agora está no PSD. PSD, guardem bem essas três letrinhas. Está causando, no momento, na política de Santa Catarina. Muito forte dentro do governo de Jorginho Mello, muito forte dentro do governo de Lula e muito forte dentro da prefeitura de Florianópolis. Pois bem, o Jean queria que a mulher dele, a Cíntia Loureiro, que é arquiteta, assumisse a secretaria da infraestrutura de Topázio. Topázio não aceitou. Constâncio Maciel, homem conhecido, secretário da Fazenda, voltou retornar ao cargo pelas mãos de Jean num pedido para Topázio. Topázio também não aceitou. O problema é que, vamos usar aquela famosa retórica, rei morto, rei posto, rei posto, rei morto. Rei morto, rei posto. Posto. Então, o que aconteceu? O Jean fez o acordo e esqueceu de desenhar. Mas eu lembro que há muita gente ligada ao ex-prefeito Jean Loureiro, que concorreu ao governo do Estado, por isso que renunciou, dentro da administração de Topázio Neto. Ah, então, não é bem assim essa história. Agora, depois que você deixa o cargo, você querer impor nomes, aí não dá, né, Fernando? Pois é, esse acordo deveria ter acontecido antes, já que foram tantos acordos. Como diz o... A ideia de Jean trazer a ex-primeira-dama para o cargo de infraestrutura é continuar nos bastidores? É para manter força política. Porque, na realidade, isso tem que ser dito e redito, muitas vezes, a administração de Topázio é a administração de Jean Loureiro, eleito no primeiro turno para comandar a capital do Estado. Então, tem que haver essa... Mas também tem que dar autonomia para o sucessor. Isso é uma coisa normal, como na vida.